Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista deste caminhão com placas de Santa Rita de Caldas, que transportava leite, perdeu o controle da direção na curva perigosa que existe na estrada que liga Poço a Campestrinho, porque o veículo teria perdido o freio. Para evitar um acidente ainda mais grave, o motorista jogou o caminhão na mureta de proteção. O veículo chegou a ultrapassar o guardrail e caiu do outro lado da pista. O susto foi grande, mas ninguém ficou ferido. Após o acidente, o caminhão foi guinchado e será apreendido por irregularidades nos documentos. Infelizmente, mais um acidente na sede do Campestrinho, mais um acidente grave. E o condutor aqui alega que transitava sentido de Vinolândia, Poço de Caldas, quando em dado momento percebeu que perdeu os freios do caminhão. E que para ele tentar evitar o mal maior, jogou o caminhão no guardrail. Contudo, ele veio a ultrapassar a mureta e tombar na pista contrária.